Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje, resolvendo uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui o número 7344 dividido pelo número 36. Esse 36 que fica dentro do símbolo da chave, ele é o nosso divisor. É o número de vezes com que a gente quer dividir o nosso dividendo, que é o 7344. E é sempre importante você saber a tabuada do seu divisor. Então vou colocar aqui pelo menos um pedaço da tabuada do 36 e na medida que a gente for precisando de mais alguns valores, a gente vai aumentando essa tabuada aqui, tá? Temos o 36 vezes 2 que vai ser igual a 72, temos o 36 vezes 3 que vai ser igual a 108 e temos também o 36 multiplicado por 4 que vai ser igual a 144. A gente vai parar por aqui, caso a gente precise, a gente vai aumentando essa tabuada. Bom, 36 multiplicado por quanto vai dar 7344? É o que a gente quer fazer, mas você não precisa fazer essa conta direto, você pode ir fazendo por partes. Como que faz uma conta de divisão por partes? Você vai pegar o primeiro algarismo que você tem da esquerda para a direita, tá? Que é o número 7 do seu dividendo e vai tentar dividir por 36. 36 mais 7 é menor do que 36, então já não dá. Você vai ter que pegar mais um algarismo. Junto com o 7 eu vou pegar o 3, formando o número 73. Como 73 é maior do que 36, dá para a gente dividir. 36 vezes quanto dá 73? Ou chega mais próximo possível de 73, só que dá um valor menor do que ele. Eu tenho o 36 multiplicado por 2, né? Que é igual a 72. Olha só, a gente vai fazer uma subtração entre 73 e 72. Eu utilizei este valor aqui na nossa tabuada. E aí você vai ter 3 menos 2 que é 1, 7 menos 7 que é 0. Esse 0 é o 0 à esquerda, né? Do nosso algarismo 1, então eu posso apagá-lo. Agora que eu fizer essa subtração, eu posso baixar o próximo algarismo que é o número 4. Aí eu fiquei com o número 14, só que 14 é menor que 36. Se eu usar 36 vezes 1, já ia ficar maior que 14. E não pode dar um resultado maior do que esse aqui, porque eu vou ter que fazer uma nova subtração. Então, eu vou pegar o 36 e multiplicar por 0. Porque assim, eu adiciono um 0 aqui e um 0 aqui. 14 menos 0 vai ser 14. Aparentemente, não mudou nada, né? Só que você agora, que fez essa subtração com 0, pode baixar o próximo algarismo. Então, você tem que adicionar esse 0 aqui, para adicionar esse 0 aqui. E poder baixar o próximo algarismo, que é o número 4. Observem que o valor que ficou aqui é o 144. E 36 vezes 4 é exatamente 144. Então, eu vou colocar um 4 aqui. 36 vezes 4, que vai dar 144. 144 menos 144 vai dar 0. Esse valor que a gente tem aqui no final não é a resposta, não. Ele é o resto da nossa divisão. E como o resto é 0, a gente diz que a gente tem uma divisão que é exata. Sempre que o resto for igual a 0, a divisão será uma divisão exata, tá bom? Ah, professor, mas e o resultado dessa conta aí? Qual que é o resultado? É esse valor que fica aqui embaixo do símbolo da chave. Ele é o chamado quociente. Então, o quociente é o nosso resultado. 7.344 dividido por 36 dá 204. E vamos agora para a nossa tarefa. A tarefa vai ser você pegar o número 629 e dividir por 56. Eu quero que você faça a resolução dessa conta e coloque aqui nos comentários desse vídeo a resposta dessa continha. O próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal sobre conta de divisão vai ser respondendo essa tarefa. E aí você dá uma olhadinha aqui depois para ver se você acertou ou não a sua tarefa, tá bom? E outra coisa, se você tiver alguma dificuldade durante a resolução, você fica esperto aqui no canal do Estuda Mais porque quando eu lançar o próximo vídeo de divisão aqui do canal, não necessariamente é o próximo vídeo, mas é o próximo vídeo de divisão, vai ser a resolução dessa questão aqui, o que pode ajudar você a destravar desse estudo das continhas de divisão, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica e vamos nos encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.